Olá, meninas e meninas! Bom, o vídeo de hoje é um vídeo mostrando para vocês a maneira que eu organizo o meu material da faculdade, o meu material escolar, na época de férias, na época de férias de final de ano. Toda vez que eu entro de férias de final de ano, desde o ensino médio, ensino fundamental, eu sempre organizo o meu material e quando volto às aulas eu organizo o meu material também de uma maneira fácil, que eu consigo ter um acesso mais fácil e mais rápido. Então, como eu entrei de férias da faculdade agora, no final do ano, eu quis compartilhar com vocês a maneira que eu organizo. Caso vocês tenham alguma dúvida de como vocês vão organizar o material de vocês, se vocês vão jogar fora, ou se vocês vão guardar. Isso é gosto de cada um, né? Eu, pelo menos, guardo o material da faculdade desde o primeiro ano. Então, eu quis compartilhar com vocês a maneira que eu organizo, como eu guardo. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só se inspirar na maneira que eu faço, né? Não precisa ser igual. Mas, enfim, eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, né? Espero que ajude também, caso vocês tenham alguma dúvida. E qualquer coisa, deixe aqui nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do vídeo, ou alguma sugestão que vocês queiram, que vocês queiram que eu fale, né? Então, agora, chega de papo e vamos lá conferir o vídeo de como eu organizo o material da faculdade na época das festas. Como vocês podem observar, aqui é o cantinho onde eu guardo, né? As minhas coisas da faculdade, é... Envolvendo coisas, envolvendo material escolar, né? É... Tem esse lado aqui, ó, onde eu estou iluminando, que eu estou segurando essa... Essa luminária aqui. E esse outro lado aqui. Então, como vocês podem ver, tá bem bagunçado. E, na realidade, não dá pra ver tanto que tá bagunçado, porque tá tudo separado em pasta. Mas, eu vou mostrar agora pra vocês, né? Como que eu organizo. Porque toda vez que eu entro de férias, eu organizo o meu material. O material, vejo, o que eu vou jogar fora, o que eu vou deixar, pra quando eu começar as férias... Pra quando eu começar as férias, não. Quando eu começar as aulas novamente, né? Eu organizar o meu material do... De acordo com o ano, né? De acordo com as matérias novas que irão... Que vai começar, né? Que vai entrar. E aí, as matérias antigas, o material antigo, eu vou deixando guardado. Então, vamos começar a organizar. Bom, eu deixei a lâmpada aqui, ó. E eu vou começar essa pasta aqui amarela. Ela é uma pasta onde eu guardo documentos. Então, eu vou deixá-la aqui no canto. Essa pasta minha azul aqui, eu tenho guardado algumas matérias desse ano, né? De 2015. É... Porque eu tirei dessa pasta aqui, porque tava muita coisa pra mim levar pra faculdade. Então, eu tirei e deixei guardado. Aí, agora eu vou tirar dessa pasta aqui e vou juntar tudo numa pasta só, de acordo com as matérias. E vou vendo o que eu vou jogar fora, o que eu vou deixar e tudo mais. Uma dica legal, que eu acho legal, né? Pelo menos. E eu uso bastante. É, por exemplo, assim. Quando você tem bastante matérias na sua escola ou na faculdade e você quer guardar, né? Porque eu, pelo menos, guardo desde o primeiro ano. E você não tem uma pasta onde ela tem essas divisórias aqui. Você tem uma pasta normalzinha. É... Dessas, assim, fininha. Aqui, ó. O que você faz? Pega uma folha sulfite ou uma folha rascunho. Escreve o nome da matéria. Por exemplo, essa é Botânica 3. E aí, aqui você coloca tudo que é relacionado com Botânica... No meu caso, né? Tudo que é relacionado com Botânica 3. Então, aqui eu guardo, ó. Tá vendo? Desde trabalhos, relatórios, matéria mesmo. Eu guardo tudo dentro dessa... Dentro desse bloquinho aqui, ó. Tá vendo? Escrito Botânica. E aí, eu vou fazendo isso nas outras matérias. Tá vendo? Essa aqui é já uma folha de fichário que tava bem velhinha. Aí, eu peguei e coloquei aqui microbiologia e assim por diante. Essa dica aqui é bem legal caso você não tenha uma pasta com divisórias. Eu organizei aqui nas divisórias. É... Todas aquelas folhas que estavam naquela pasta, de acordo com a matéria, ó. Tá vendo? Micro, didática, botânica... Enfim. De acordo com as matérias da divisória. E aí, toda... Toda vez eu sempre deixo um... Uma divisória que, no caso, é essa última aqui. Escrito diversos, variados, enfim, trabalhos. É... Essa daqui tá escrito diversos. Que é o local onde eu vou deixar os resumos de todos os bimestres, de todas as matérias. Que, no caso, seriam esses daqui, ó. Tudo isso daqui é resumo de prova. Os meus resumos, basicamente, eles são assim. Tá vendo? Eu faço de acordo com a matéria e perguntas. Vem várias perguntas. Aqui tem de biostatística, aí tem biostatística de novo. Aí, aqui, por exemplo, já tem didática. Eu separei assim, biostatística, coloquei os quadros bimestre, didática e assim por diante, de acordo com todas as matérias bimestrais e assimestral que eu tenho, né? Que eu tinha, no caso. E aí, agora, eu coloco todas essas folhas de resumo dentro do... Ah, meu pezinho. Dentro de onde tava escrito aqui nessa pasta, né? Diversos. Aquela pasta, ela já tá organizada, né? Agora, eu vou continuar organizando essa parte aqui. No caso, aqui tem umas folhas de papel amasso, né? Aqui tem uma agenda, alguns cadernos. Enfim, é... Deixa eu já até ver aqui. Ó, folha de papel amasso, né? Aqui tem uma agenda novinha que eu ganhei. Que é uma agenda da... Acho que é do Sesc. É novinha. Vou deixar elas separadas. Aqui tem um caderno também. Aqui, ele não tá usado. Se eu não me engano, esse aqui também ele não tá usado. Tem umas anotações aqui. Enfim, eu vou organizar essa parte aqui, né? Ver o que que presta, o que não presta. E aí, eu vou mostrando pra vocês, caso tenha alguma coisa aqui que eu faça diferente, que eu organizo diferente. Enfim, vamos ver aqui o que presta e o que não presta. Aqui nessa parte, eu já tirei tudo. Tá tudo aqui, espalhado aqui do lado também. Eu tenho alguns livros, uma agenda. Aqui tem um estojo cheio de lápis de cor. Aqui tem mais livros, né? Enfim, cadernos limpos, folhas de fichário também que não foram utilizadas. Então, ali no fundo, eu sempre guardo os livros. E aí, no caso, eu vou guardar a agenda também agora. E aqui na frente, eu coloco sempre esses livros aqui, tipo Atlas, enfim, esses daqui. Mas assim, embaixo, né? E aí, depois eu vou colocando os cadernos. E aí, depois em cima, folha de papel massa e folha de fichário. Eu sempre deixo em cima os que eu mais utilizo, né? Os que eu tenho maior utilidade, né? Pra mim, ter um acesso mais fácil. Então, deixa eu organizar aqui. E aí, eu mostro pra vocês como que ficou. Nossa, tem livros bem antigos aqui. Alice no Pais das Maravilhas. A menina que roubava livros. Tem uma bíblia que eu ganhei... Deixa eu ver que ano que foi. Na realidade, eu não lembro. Foi em 2006. Quando eu fazia parte do Clube dos Gravadores. É uma mensagem bem bonita aqui. Enfim, eu vou guardar tudo. E aí, eu mostro pra vocês. Basicamente, vai ficar do mesmo jeito que tava. Porém, eu passei um paninho aqui já desse lado, né? E aí, eu vou guardar as coisas. Já separei algumas coisas que eu vou jogar no lixo, né? Que já... Alguns papéis que não... Que não vai... Não vai ter mais utilidade pra mim. Então, agora eu vou pôr tudo de volta. E aí, eu mostro pra vocês como que ficou essa parte. Aí, agora eu já deixei organizado aqui. Então, aqui ficou... Deixa eu chegar mais perto. Alguns livros. Aí, aqui tem alguns cadernos que eu não utilizo. Folha de fichário. Folha de papel ao maço. Aqui tem essas pastinhas fininhas aqui que estão sem nada. Aí, ali no fundo, eu deixei alguns livros que eu tinha. A agenda, o estojo de lápis de cor que depois eu preciso ver. Os lápis de cor que eu vou jogar fora. E ali tem um pacotinho de borracha e de grafite. Que eu pretendo utilizar no que vem, né? Já que sobrou. Então, agora vamos para essa parte aqui. No caso, eu tenho essa pastinha aqui. Se eu não me engano, eu só preciso dar uma olhada. Mas são documentos da minha faculdade. Do meu Fies, né? Então, eu preciso dar uma olhada. E aí, eu preciso ver o que tem dentro desse fichário. Que, se eu não me engano, é matéria do primeiro ano. Aí, no outro, acho que tem revista. Livro de maquiagem. Não sei. E ali embaixo tem mais material do primeiro ano. Que, no caso, são apostila, né? Livro. E aqui tem um quadro meu com uma foto minha. Que eu vou revelar para vocês. Que eu guardo aqui embaixo. Então, vamos ver o que tem dentro dessa pasta. Organizar. E aí, se eu tiver alguma coisa diferente para mostrar, eu mostro para vocês. Já tirei as coisas dali. Agora, eu vou organizar. E vamos lá. Vou mostrar para vocês. Essa daqui é uma foto minha. Olha aqui que bonitinha, gente. Que vontade de apertar. Então, é uma foto minha de quando eu estava na primeira... Primeira não, Gabriela. Primeira série, gente. Que série que você usa essa roupinha? Enfim, não sei se foi primeira, segunda, terceira, quarta série. Nessas faixas etárias aí, deve ser. E eu guardo essa foto. Eu queria colocar ela na minha parede. Só que... Eu não consegui achar um lugar para deixar ela. Então, eu guardo aqui dentro mesmo do guarda-roupa. Deixa eu passar o papelzinho aqui. Guardo dentro do guarda-roupa mesmo. Aí, eu sempre deixo aqui no fundo. Assim, ó. E eu vou colocando as coisas em cima. Então, vamos lá. Essa daqui é um... Não é um negócio de você encapar livro, sabe? E o que tem aqui dentro? Folhas de fichário da época que eu colecionava. Eu já tive uma fada onde eu colecionei folhas de fichário, né? Folhas de fichário diferentes. Então, aqui tem várias e várias folhas de fichário de várias coisas. Até essas folhas pretas aqui, ó. Tá vendo? Que são super diferentes. E eu não uso. Então, eu deixo guardado. E aí, eu sempre deixo por último. Porque, como eu falei para vocês... Deixa eu colocar aqui. Tudo que eu não utilizo muito, eu vou colocando no fundo. E as coisas que eu mais utilizo, eu vou deixando em cima. Para ter um acesso mais fácil, né? E aqui estão livros e mais livros de biologia, né? Apostila, enfim. Do meu primeiro ano, eu sempre guardo. Porque, assim, no terceiro, você até utiliza livro. Só que dá para você pegar da biblioteca. Não é com muita frequência, que nem você utiliza no primeiro ano. Então, eu acabei nem comprando, nem tirando xerox, enfim. De apostila nenhuma. Aí, a do primeiro ano, eu tenho. Algumas que eu peguei. E aí, eu sempre deixo ali no fundo também. E aí, eu vou guardar esse fichário aqui. Que é o fichário que tem a matéria do meu primeiro ano da faculdade. E esse fichário aqui, eu vou realmente guardar ele. Tem as revistas que eu havia mostrado para vocês. E depois, eu vou ver onde eu vou enfiar essas outras coisas aqui. Então, vamos começar a guardar. Já organizei os dois lados. Então, esse lado aqui, eu já expliquei para vocês, né? Como que ficou. E esse daqui, eu coloquei, como eu falei para vocês, eu coloquei o quadro aqui. Alguns livros. E meu celular está tocando. Alguns livros aqui embaixo do primeiro ano, que eu não utilizo. Aqui tem esse fichário aqui, que está com coisas de material do primeiro ano da faculdade. Aqui, esse outro fichário, tem as coisas de revista, o livro lá de maquiagem que eu mostrei para vocês. Essa pasta azul aqui está com os documentos do meu FIES da faculdade, né? Da Uniara. Essa pasta amarela tem documentos pessoais. E aqui tem alguns envelopes que eu comprei para utilizar na faculdade. Aí, agora, essa pastinha minha aqui, ó. Tem todos os meus certificados, que eu fiz de cursos, enfim. De cursos, minicursos, palestras, que eu participei envolvendo a minha faculdade. Então, eu deixo tudo dentro dessa pastinha, porque são documentos super importantes. E aí, eu vou deixar aqui em cima também. Isso. E agora, esse outro pacote aqui. Que são os documentos que eu preciso levar na faculdade. Então, eu vou deixar ele aqui em cima. Porque, como eu preciso levar na faculdade, eu vou deixar aqui em cima também, ó. São coisas que eu vou tirar depois, né? E aí, aqui do lado, vou mostrar para vocês. Tem alguns lixos que eu separei, que eu vou jogar fora, né? Porque são lixos. E aí, ficou desse jeito. Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu joinha aqui embaixo. Porque ajuda muito na divulgação, no meu trabalho, né? Compartilhem o vídeo, se vocês gostarem também. E deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Porque eu vou adorar saber o que vocês querem, o que vocês gostam de assistir. Para que eu possa estar gravando para vocês, né? E não se esqueçam também de se inscrever aqui no meu canal. Se vocês ainda não é inscrito, né? Se você aí, que está me assistindo do outro lado, não for inscrito ainda. Se inscreve aqui embaixo. Se eu não me engano, é desse lado aqui. Ou desse, não sei. Mas se inscreve no lugarzinho que está aí. Inscrever-se. E se você também ainda não é seguidor do meu blog. E nem curtiu a fanpage ainda do blog. Vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo. Para vocês seguirem e curtirem. Para ficarem por dentro do meu trabalho, né? Enfim, além do canal. E deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar. Acho que não. Acho que era só esses recadinhos mesmo. Mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me digam o que vocês acharam aqui nos comentários. Que eu vou adorar saber a opinião de vocês. E como eu disse no começo do vídeo. Foi mais um vídeo assim rapidinho. Mais um vídeo assim para mostrar como que eu faço. Caso vocês tenham dúvidas. E é isso, meus amores. Então, um super beijo. De batom roxo. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.